Um projeto de lei de autoria do vereador Kleber Fontana, PSDB, foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária de ontem na Câmara de Francisco Beltrão. A matéria cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. O vereador explica qual a finalidade deste projeto. Na verdade hoje não existe um mecanismo, uma maneira do poder público estar ajudando essas entidades. Então o fundo ele cria essa condição das pessoas doarem, do município doar, enfim, captar recurso de várias maneiras e canalizar para esse trabalho que é feito de maneira voluntária, de passagem por muitas pessoas. Olha, uma das questões que está sendo colocada é a possibilidade de se colocar nos carnês de PTU, algo não é obrigatório, não precisam se assustar, a possibilidade de estar contribuindo junto ali no pagamento de PTU com R$3,00, R$4,00, enfim, nós colocamos uma URM, que seria em torno de R$39,00 hoje. Mas é possível ajudar com qualquer valor. O importante é que com a criação desse fundo nós podemos também receber verbas do governo de Estado, verbas federais, entidades, promotoria pública, enfim, quem quiser fazer doação pode destinar até multas, pode ser destinado para esse fundo de proteção ao animal. Ele destaca que o projeto prevê que os recursos do fundo sejam depositados obrigatoriamente em conta corrente de estabelecimento oficial de crédito, indicada pela Secretaria Municipal de Finanças. Os recursos do fundo serão administrados pelo Conselho Diretor e aplicados no financiamento de projetos e programas que atendam aos objetivos e diretrizes previstas na lei. O Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal é vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ele será administrado por um Conselho Diretor, composto por sete membros efetivos. Tenho certeza que uma vez implantado as pessoas vão começar a ajudar e nós logo não vamos mais ter esse problema tão sério em relação ao recurso para poder fazer alguma coisa pelos nossos animais. Legenda Adriana Zanotto